Olha gente, hoje o procurador Alberto Franco do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado vai denunciar o Internacional por injúria racial contra o jogador Fabrício. Deixa eu ver essa história aí. Segundo ele, a decisão é baseada em imagens de um canal de televisão que mostra um torcedor provocando o lateral do Inter e possivelmente chamando o jogador de macaco, o que ainda precisa ser apurado. Além disso, vai ser levado em consideração o comentário de um jornalista durante um programa de rádio que afirmou ter visto no estádio provocações racistas por parte da torcida. A direção do clube disse que vai aguardar a denúncia para comentar o assunto. A confusão aconteceu na quarta-feira passada, durante o jogo entre Internacional e Piranga pelo Campeonato Gaúcho. O jogador colorado se irritou com a torcida, tirou a camiseta e foi expulso de campo. Ele disse na saída que não jogaria mais pelo Inter.